Olá, eu sou Mauro Tecno, eu sou Mauro Tecnico do Museu da Eletrônica e hoje a gente vai avançar mais no projeto de restauração desse pequeno grande rádio Philips BR246U fabricado no Brasil. Você vai olhar aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar e vai ser levado para todos os outros vídeos desse projeto. Se você não viu os outros vídeos, se você não viu a situação que esse rádio chegou aqui, eu convido para que você primeiro assista aos vídeos anteriores e depois volte aqui. Se você já acompanha os vídeos do Museu da Eletrônica, eu fico muito grato por isso. A missão do museu é resgatar, restaurar e preservar a história, os documentos, os itens desse período da eletrônica clássica que nós determinamos, que nós denominamos, que fica lá no início do século XX quando foi inventada a primeira válvula funcional e termina mais ou menos na virada do século quando os microcontroladores, os microprocessadores e os softwares dominaram as placas eletrônicas. Bom, vamos falar desse rádio agora. Quais foram os últimos desafios que a gente encontrou? Se você não está acostumado com o termo restauração, aqui no museu você vai nos ver falando bastante sobre isso. Restauração é, resumindo, bem resumido, devolver a originalidade o mais próximo possível de um equipamento e também deixá-lo esteticamente e eletronicamente funcionando e esteticamente bonito. Bom, o último desafio que nós enfrentamos aqui foi exatamente o potenciômetro desse rádio. O potenciômetro clássico da Philips, que praticamente equipou a maioria dos rádios dentro da mesma categoria, é esse aqui. Um potenciômetro que nesse caso desse rádio é um 450K, mas ele poderia variar esse valor, ele poderia ser 500K, ele poderia ser 1M, 1.2M, mas aqui a gente acha 450K logaritmo. Esse potenciômetro, ele tem uma peculiaridade interessante, que é a derivação aqui para o loudness. Fica exatamente aqui. O que é essa derivação? Num determinado ponto aqui da trilha do potenciômetro, tem um terminal que vai ser associado ao circuito de loudness e quando o volume chegar nesse ponto, ele vai, então, atuar o circuito e vai alterar a tonalidade do áudio. Se você não sabe o que é loudness, eu vou deixar aqui embaixo também, logo abaixo desse link que eu me referi agora há pouco para você ver todos os vídeos desse trabalho, eu vou deixar também um link para você clicar e aprender sobre loudness. Então, esse terceiro terminal aqui que você encontra no potenciômetro, ele é exatamente esse terminal de loudness, ou uma derivação. Bom, o potenciômetro, naturalmente, um potenciômetro com essa idade, muito provavelmente original ainda do rádio, ele já está com defeito. Como é que funciona um potenciômetro, se você é obista e ainda não sabe? Um potenciômetro, ele é uma resistência fixa de carbono, nesse caso, poderia ser de fio, sendo que de ponta a ponta a gente vai medir a resistência nominal do componente, e ele tem, então, um contato que é móvel e que vai deslizar em cima dessa resistência fixa feita de carbono. Então, esse potenciômetro, se ele tiver mais à esquerda, nesse caso, que vai colocar a grade aqui, a grade 1 da válvula HBC91 mais a massa, então ele vai tender à resistência zero. Quando ele tende à resistência a zero, aqui do outro lado, ele vai tender à resistência ao valor nominal do resistor, aqui da trilha de carbono. Depende do lado que você gira, então ele vai aumentar ou diminuir a resistência em relação aos dois polos, em relação ao ponto central. Se a gente vai medir um potenciômetro, e isso é bem interessante, eu prefiro, você vai medir do jeito que você quiser, eu prefiro testar potenciômetros com multímetros analógicos, porque eles têm uma escala linear, e se tiver uma falha na trilha de carbono, a gente vai enxergar com muita facilidade. O digital não é tão simples, não é tão fácil. Então, como a gente tem aqui um potenciômetro de 450K, eu vou usar a escala de 10K, e a gente vai suprimir um zero aqui, né? Se eu usasse a escala de 1K, por exemplo, 450K iria ficar muito à esquerda, muito próximo do infinito, então a leitura não é tão precisa, a gente não consegue fazer a leitura mais exata. Primeira coisa no multímetro analógico, ajusto zero, escala de 10K, já está ajustado, e a gente vai medir de ponta a ponta agora o potenciômetro, a resistência dele. Aqui você sabe, você vai dizer isso, e eu concordo, que se for para me medir a resistência do potenciômetro nos dois extremos, é melhor usar o multímetro analógico, tudo bem, mas aqui eu tenho 600K. Eu posso até validar essa informação colocando no digital, eu já fiz isso. Então, o potenciômetro que deveria ser 450K, ele está com 600K. Está alterado, naturalmente, é o mínimo que a gente pode esperar de um potenciômetro tão antigo, são mais de seis décadas, mas isso não seria um problema, porque iria funcionar do mesmo jeito. Por que a gente teve que substituir o potenciômetro? E aqui vem agora o teste que é importante para nós. Para a gente testar se o potenciômetro está ok, a gente coloca uma pega do multímetro no ponto central, e a outra num dos extremos. Bom, se eu girar todo para esse lado, para esse extremo que está ligado às ponteiras do multímetro, tem que ir a zero, está indo, só que tem um problema, está falhando, olha só. É como se tivesse mau contato aqui nas trilhas do potenciômetro. Se eu for girando agora, para ficar mais distante, para aumentar a resistência entre o ponto central e o lateral, a terminal central e o terminal lateral, não poderia ter esse comportamento, não pode tender ao infinito o ponteiro. Então, essa trilha, ela está com defeito, olha só. Fica variando, fica variando de um lado para o outro. Se eu chegar aqui no outro lado, eu deveria medir a resistência máxima do potenciômetro, porque eu estou medindo o resistor do centro até essa lateral, e na verdade está falhando. Eu vou mostrar para aqueles que se interessarem. Aqui tem um potenciômetro novo da constante, potenciômetro novo de estoque antigo. Esse potenciômetro é 15K, então eu vou usar aqui a escala de 1K, que vai ser mais precisa para esse caso. Ele é um valor bem mais baixo que aquele. E aí vem uma dica agora importantíssima, que a gente vê nos vídeos acontecer, e que você deveria anotar isso para ter isso como regra na sua bancada. Você pegou um potenciômetro novo de estoque antigo, esse potenciômetro tem aproximadamente 30 anos de fabricação. E ele é aberto, então ele pegou pó aqui dentro. Então, sempre que você pegar um potenciômetro, seja de um aparelho montado, seja fora, que você pegou lá no estoque, no gaveteiro, não gire o potenciômetro, porque tem poeira depositada em cima da trilha de carbono. E se você girar o potenciômetro, você vai estar riscando essa trilha. Aquela sujeira vai espalhar lá dentro, aquele pó, e vai riscar a trilha de carbono, vai danificar ela. Então, sempre que você pegar um potenciômetro, uma espirradinha ou duas, duas espirradinhas do seu limpa-contato de confiança, e aí sim, você vai para lá e para cá. Aí o limpa-contato vai tirar aquele pó que estava depositado em cima das trilhas do potenciômetro, e fica até mais macio, e pronto. Ok? Potenciômetro original, constante, 15K, logaritmo, chave dupla, potenciômetro de volume para rádios clássicos. Esse aqui a gente usa no B471, é o fio com o B471, o potenciômetro original dele, a versão 15K. Existiu também uma versão 47K, mas é um pouco mais rara nesse rádio. Então, agora a gente vai medir os dois extremos, a gente vai medir os dois extremos, e a gente vai ter, então, exatamente 15K. Olha lá, espero que seja visível no vídeo. 0, 5, 10, 15K, perfeito? Agora, o que acontece? Se eu colocar aqui no centro, no centro para a lateral, e eu deixar no máximo aqui, ó, deixei no máximo para essa lateral, a medida tende, então, a 0. Porque o que está acontecendo agora? O cursor aqui, ele está fechando do ponto central para o ponto lateral, então vai a 0. Se eu girar agora o potenciômetro, olha o que acontece aqui. Se eu girar o potenciômetro, ele vai tender a maior resistência, a 15K, ó. Notaram que não fez aquele comportamento do outro, que foi lá o infinito, ficou pulsando, foi e voltou. Aquela trilha daquele potenciômetro está danificado. Agora, se eu fizer, se eu girar para o contrário, ele vai tender a 0 de novo, ó. Vai indo. Como ele é um potenciômetro logaritmo, então você tem que girar mais para ele responder. Se fosse um potenciômetro linear, no giro aqui, você já veria, olha só. Olhe para o ponteiro, como é que você identifica um potenciômetro linear de um potenciômetro logaritmo? Com um multímetro analógico, isso é relativamente fácil. Por que que no volume se coloca um potenciômetro logaritmo? Porque o nosso ouvido ouve de maneira logaritma. Então, logarítmica, se você colocar um potenciômetro linear no controle de volume do seu rádio, vai ficar desagradável, porque você vai fazer um giro muito curto e o volume vai explodir. Então, antes do potenciômetro chegar no centro da sua escala, o áudio já está lá em cima. Então, o potenciômetro logaritmo, quando você gira ele, você primeiro gira, você começa a girar, ó, você começa a girar e depois ele começa a responder. Na prática é assim, parece que você começa, você gira primeiro e aí depois ele responde. Olha só, vou começar a girar. Ó, comecei, comecei, estou girando, estou girando, estou girando, estou girando, estou girando, estou girando e agora o potenciômetro começou a responder. Ok? Então, isso é um potenciômetro logaritmo, um potenciômetro para volume. Se eu colocar do outro lado, se eu colocar aqui do outro lado, agora está lá em 15K, lógico, né? Porque como o cursor central, ele está todo para esse lado, então o multímetro está medindo do centro para a extremidade. Ele está medindo toda a resistência da pista de carbono que está aqui dentro. Se eu medir o cursor, se eu girar o cursor ao contrário, olha só, eu estou girando e agora o potenciômetro está respondendo. Então eu giro para o outro lado, ele vai tender a zero. Ok? Bom, essa é uma primeira dica em relação a potenciômetros que você vai, a partir de hoje, se você não tinha esse cuidado, você vai colocar o limpo a contato, não vai mais deixar acontecer de você mesmo danificar. E quando você receber um aparelho clássico na sua bancada, seja de trabalho ou seja de hobby, você não vai mais mexer nos potenciômetros de volume e tonalidade sem antes colocar o limpo a contato nesse equipamento. Mas nós temos agora um desafio, substituir um potenciômetro original da Philips de 450K, eixo longo, metálico, por outro potenciômetro. Logicamente que isso não existe, se isso aqui existia mosca branca, só vai encontrar provavelmente na Europa, teria que comprar pelo eBay e o valor seria proibitivo. Então o que a gente fez? Nós pegamos um potenciômetro igualzinho a esse, um constante logaritmo de estoque antigo, de 470K, que é um valor comercial, na época foram muito produzidos esses potenciômetros de 470K. E agora como resolver a questão do eixo? O eixo funciona assim, o potenciômetro estava colocado aqui, essa peça vai aqui, que é quem faz a troca da tonalidade. Ela tem duas posições, ó, pra um lado e pro outro lado, pra fazer a troca da tonalidade, ó. Ela gira a chave da tonalidade, como eu já falei no vídeo anterior. Então essa peça vai aqui, essa peça é exatamente o knob que o usuário vai interagir para fazer a mudança de tonalidade, ela encaixa direitinho aqui, ó, ó, encaixa direitinho, um lado e outro lado, então isso tá na mão do usuário, e aqui vem o nosso knob de liga-desliga-volume, né? Ele vai fazer isso aqui. Agora está sem o parafuso, mas funciona. Então ele vai, como ele está sem o parafuso, eu não vou conseguir ajustar, não é problema. Bom, como fazer isso, esse eixo longo metálico? Bom, a dica e a solução desse problema, desse desafio, restauração é carregada de desafios, se você acostuma, se você já assiste os vídeos do canal, você já me viu falando isso várias vezes. A inspiração veio desse eixo original de época, um eixo antigo, que se usava nesses casos, quando a gente tinha um potenciômetro que o eixo não era, tinha que ser substituído o potenciômetro, o eixo não era suficientemente comprido, então existiam essas peças aqui feitas de metal com um parafuso para que você coloque lá, e aqui coloca o knob, é um extensor, né? Um extensor de potenciômetro. Só que nesse caso, não tinha como pegar esse potenciômetro aqui, eixo plástico, cortar e colocar isso aqui, porque tem todo esse mecanismo da tonalidade. Então nós fomos num torneiro mecânico, levamos o potenciômetro original e ele fez no torno, então essa peça, que é uma réplica, é um clone desse eixo original do potenciômetro do Philips. E aí nós então colocamos ali, e agora está preso ali, não, ela está, a gente optou, poderia ter colocado um parafuso, sim, mas a gente optou por colar com epóxi, porque isso aqui é definitivo. Se caso algum dia tiver que trocar esse potenciômetro, tira o parafuso, descarta esse potenciômetro, coloca outro, e pode até usar o mesmo eixo, não é problema. Não tinha como colocar um parafuso aqui, porque tudo é muito apertadinho aqui, porque as partes, esse nobre, por exemplo, da tonalidade, ele já entra muito próximo aqui, é tudo muito próximo. Então tinha que ser feito desse jeito, e aí a gente obteve sucesso ao fazer uma réplica da tonalidade e do liga-desliga-volume. Bom, aqui está então o potenciômetro, potenciômetro novo já colocado no lugar, já com a parte que vai interromper a tensão alternada, na própria chave do potenciômetro, os dois, fase neutro, os dois terminais da rede estão aqui, direto no potenciômetro, na saída dele um vai à massa, conforme o esquema do rádio, e o outro então vai lá para a válvula retificadora. Tchau, tchau.